Olá minha gente, muito bom dia, eu me chamo Maria E este vídeo é uma participação especial no canal da Rosa Flaviano Uma querida que eu gosto muito, tem um carinho especial É um canal que vale a pena conhecer Um beijinho minha querida, amo-te Como eu já disse, é uma participação especial no canal da Rosa Flaviano Eu me chamo Maria, o meu canal chama-se Pera Bêbada Convido-vos para vir conhecer o meu canal O meu canal é um canal diversificado, falo sobre vários assuntos Não é um canal culinário, mas eu falo sobre culinária também Eu sou uma Maria Tagarela Faladeira, gosto muito de conversar Gosto de companhia Então eu convido-vos, venham conhecer o meu canal Se gostar do conteúdo, se gostar dos blá 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 da Maria Seja muito bem-vindo, fico por aqui Venham fazer companhia, venham fazer meu canal crescer Um beijinho para vocês Aguardo-vos Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rovana, para quem não me conhece Sou do canal Rovana Janaína Venho convidar vocês a fazer uma visita no meu canal Lá temos várias receitinhas Temos vlogs, temos brincadeiras, né Davi? Aham, tem brincadeiras bem legais Espero vocês para uma visita, espero que vocês gostem Beijos e obrigada Rosa Flaviano Gente, eu sou a Lena E eu sou a Sara Do canal Lene Sara Você não conhece ainda? Vem conhecer nosso canal Estamos aqui a pedido da nossa amiga Rosa Flaviano Beijo Rosa Você manda no nosso coração, viu? Muito obrigada por nos divulgar Gente, o nosso canal Ele tem blog Rotina Rotina de Dona de Casa Brincadeiras Tá bom? Se você quer conhecer mais Vai lá Se inscreve Se inscreve, ativa o sininho Ativa o sininho Que é para não perder nenhum vídeo nosso E não ficar lá Então, tchau Tchau Espero lá Beijo Você ligando por causa dos três dias Para quem não me conhece Eu sou a Nete Magna Estou aqui No canal da Rosa Flaviano Convidando você Para conhecer o meu canal O meu canal tem um pouco de tudo E o mais lindo de tudo É o testemunho A qual eu relatei Onde eu recebi a visita do anjo Na madrugada E onde eu vivi o milagre Eu convido você Se você precisa de um milagre Ou se você sabe de alguém Que foi desenganado E está precisando de um milagre Vai lá no canal E veja esse testemunho Se gostar Se inscreva E fique conosco Rosa Beijo no coração linda Olá Eu sou a Rosângela Do canal Casinha da Rô Estou aqui a convite Da minha amiga Rosa Flaviano E quero te fazer um convite Para ir conhecer o meu canal No meu canal tem vlogs Dicas de dona de casa Resenhas E muito mais Então eu te convido A conhecer o meu canal Se gostar Se inscreva Ativa o sininho Para acompanhar Tudo que rola por lá Então Te espero lá Tchau 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 Tchau